Olá, começa agora mais um Boletim Informativo, direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Os ladrões de veículos deixaram mais dois teresopolitanos no prejuízo. Na madrugada desta quarta-feira, essa Paraty de cor vermelha, placa LHF 7909, placa de Teresópolis, e também essa motocicleta Honda CG 150 de cor vermelha, placa de Joinville MDF 9163, foram furtadas no bairro do Recanto dos Artistas, na região da Barra do Imbuí, durante a madrugada. Se você viu esses veículos por aí, nessa moto, nesse carro, entre em contato com a Polícia Militar, com certeza estão fazendo muita falta para os seus proprietários. Infelizmente, a ação de criminosos, nesse sentido, tem sido frequente, principalmente relacionada à motocicleta. Furto de veículo, de carro, tem sido um pouco menor. Recentemente, mostramos aqui que, somente em uma madrugada, três motos foram furtadas, na Quinta Lebrão e no bairro de São Pedro. Números aí do ISP, o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, mostram que, entre janeiro e maio, foram registrados 29 casos de furto de veículo aqui em Teresópolis. É um número que preocupa ainda, porém, vale frisar, a metade do mesmo período do ano passado, comparando janeiro e maio do ano passado, esse ano registramos a metade, mas ainda preocupa. Então, se você viu essa moto por aí, ou essa parati de cor vermelha, ligue para a polícia, né? Vamos ajudar aí as pessoas a recuperarem seu patrimônio. 190-2742-7755 e 1-998-17-7508. Quem passou pelas ruas do centro da cidade e agriões aí nesta quarta-feira, já começou a avistar aí um movimento diferente, que é o movimento dos jovens, que vão trabalhar aí, auxiliando aí a cobrança do novo estacionamento rotativo. Nesse projeto do governo municipal de cobrar aí pelo estacionamento em praticamente todas as ruas do centro e agriões e também no entorno, né? Não precisa mais ser só o centro da cidade, não. Vila Muqui, lá em cima, estão cobrando vaga aí, né? Então, nesta quarta-feira teve início essa fase de testes aí com os jovens, orientando os motoristas aí como vai funcionar a cobrança através dos parquímetros, né? Essa fase de testes, segundo a prefeitura, dura até o dia 10 de julho, de segunda a sábado, de 8h30 da manhã até às 18h30. Ou seja, até o dia 10, economize dinheiro aí, porque do dia 10 em diante começa a cobrança, né? Vai pagar aí, você vai poder pagar no crédito, no débito, no PIX ou no dinheiro aí, diretamente nas maquinetas, sendo orientado pelos jovens, através de um aplicativo que é o DigiPare, ou ainda em estabelecimentos credenciados pela prefeitura. Também haverá aí uma sala, uma central do rotativo, ali na Praça Olímpica Luiz de Camões, ao lado de onde funciona o segurança presente na várzea. Lembrando pra você que ainda não se atentou sobre o valor do estacionamento, R$2,50 a hora no centro da cidade. Eles divulgam aí uma tarifa aí de R$1,25, mas isso é meia hora, né? É R$2,50 a hora e, no entorno da Feirinha do Alto, R$4,00 a hora. Em ambos os casos, mais caro do que Gramado e Canela, né? Vocês devem estar assustados, né? Se você não sabia disso ainda. Mais caro do que Gramado e Canela, dessas cidades famosas aí do sul do país. Agora, uma observação sobre esse início aí do sistema da prefeitura. Olha só, a prefeitura dando tiro no pé. Existe uma lei que proíbe que se coloque cartazes, qualquer tipo de propaganda no veículo aí, no parabrisa do carro. Você só pode fazer esse tipo de comunicação nos sinais, nos semáforos e com autorização da prefeitura. Não pode fazer isso aí. Aí vai a prefeitura pra divulgar o rotativo e enche os carros em todo o centro da cidade de Aguiões com esse papel que é um papel grosso. Imagina você, motorista, vai ligar aí o parabrisa, né? Esquece, não repara. Onde vai parar? Vai parar no bueiro, no rio. Além disso, se chover, esse papel ficar agarrado no vidro é dificílimo. Às vezes até impossível tirar a marca deixada por esse tipo de papel. A gente divulgou essa imagem aí nas redes sociais do diário e logicamente a repercussão é extremamente negativa, né? Imagine se fosse ali alguém divulgando uma festa, uma loja ou qualquer outra coisa, senão receberia aí a multa da prefeitura porque é proibido. Mas vai lá a prefeitura e mais uma vez não dá exemplo. Ainda sobre esse assunto, no começo da semana mostramos aqui que o parquímetro, os parquímetros lá da região do Alto, continuaram ligados, mesmo sem aí a cobrança oficial, né? A prefeitura disse que lá somente no fim de semana. Aí chegou segunda-feira, parquímetro ligado, o motorista ali, um incauto vai lá e paga sem precisar. Registramos hoje, novamente agora sim, desligados aí os parquímetros dessa região da cidade, né? R$ 4,00 a hora, o turismo vai agradecer, né? R$ 4,00 a hora para estacionar no entorno da feirinha da Terê tão bela e tão cara, né? Terê tão bela e tão cara. Lembrando que o turista, o visitante aí já paga um pedágio com valor altíssimo para chegar ao município e agora, se quiser visitar a feirinha do Alto, os shoppings, as lojas do entorno ali, vai pagar R$ 4,00 a hora, né? Bom, deixa pra lá. Vamos continuar aí falando sobre o trânsito agora, né? Aliás, antes do trânsito, temos uma informação ali para fechar aqui esse assunto do Alto. Feirinha do Alto, nós também passamos lá pela Feirinha do Alto e registramos o início aí das obras de reforma da Feirinha do Alto, né? Será totalmente reformulada, já estamos há algum tempo anunciando aí essas mudanças aí, é um pedido da Prefeitura e uma intervenção feita pelo Governo do Estado, né? Uma parceria Estado-Município, que vai causar uma transformação total nesse atrativo turístico aí do Bairro do Alto, que é a feirinha, e registramos nesta quarta-feira o início dos trabalhos, dos primeiros funcionários aí do Governo Estadual, né? Ou dessa empresa contratada pelo Governo do Estado para essa grande intervenção aí prevista para a Feirinha do Alto. Na edição de fim de semana do Jornal de Águia de Teresópolis, você vai ver aí os projetos, né? Como vai ficar, pelo menos no papel, né? Esperamos que fique daquele jeito ali a Feirinha de Teresópolis e também o funcionamento dos feirantes, de acordo com a movimentação da obra. Agora sim vamos falar sobre trânsito, Parque Regadas segue fechado para a substituição da camada asfáltica, né? Mostramos ontem aí, informando que a Prefeitura não tinha divulgado sequer aí até quando duraria a obra. Aí agora a gente tem a informação, né? A previsão é que nesta quinta-feira seja liberado aí o trânsito do Parque Regadas. Essa intervenção aí na avenida chamou muita atenção, né? Porque nem estava ruim assim o asfalto do Parque Regadas. De repente vem aí a máquina, arranca tudo para colocar um asfalto novo. E detalhe, havia sido pintada toda a sinalização do estacionamento rotativo, né? Onde pode, onde não pode, idoso, carga e descarga. Tudo pintado no Parque Regadas. Aí veio agora, arrancaram o asfalto e, consequentemente, a sinalização, né? E chama atenção que tem locais aí da cidade que a faixa de pedestres, por exemplo, desapareceu. Não tem tinta para a faixa de pedestres, mas tem tinta para ficar fazendo e refazendo aí o local da cobrança do estacionamento rotativo. Então, para você que chegou agora, a previsão é que nesta quinta-feira seja concluída aí a substituição dessa camada de asfalto na avenida JJ de Araújo, Regadas, no centro da cidade. O assunto agora é educação. Atenção você que tem aí financiamento do FIES, está em atraso com o FIES. Foi lançada uma nova campanha de renegociação das dívidas. A medida atinge os contratos realizados até o segundo semestre de 2017, o que vai possibilitar a redução da inadimplência do programa e combater os efeitos da pandemia de covid-19. Mais de um milhão de estudantes têm atrasos superiores a 90 dias no financiamento. Os estudantes com débitos vencidos e não pagos a mais de 90 dias em 30 de dezembro de 2021 contarão com desconto de até 12% do valor principal para pagamento à vista ou parcelamento em até 150 parcelas mensais. Neste caso, há perdão de juros e multas. No caso dos alunos com débitos vencidos e não pagos a mais de 360 dias em 30 de dezembro de 2021 que estejam inscritos no Cadastro Único ou que tenham sido beneficiários do auxílio emergencial em 2021, o desconto é de até 99% do valor total da dívida por meio de liquidação integral do saldo devedor. Já para os estudantes com débitos vencidos e não pagos a mais de 360 dias em 30 de dezembro de 2021 que não sejam inscritos no Cadastro Único, o desconto pode ser de até 77% do valor total da dívida por meio da liquidação integral do saldo devedor. Ainda na área de educação, o assunto agora é a retomada do programa Brasil Alfabetizado que quer promover, auxiliar os adultos que não conseguiram fazer a alfabetização. Para enfrentar um dos maiores desafios da educação no país, o programa Brasil Alfabetizado foi reformulado. A Procurativa de Jovens e Adultos Brasileiros Sem Acesso ao Ensino vai contar, por exemplo, com uma ajuda na ponta, com o apoio das secretarias de educação e das prefeituras. O projeto agora é piloto e será iniciado em Alagoas, estado com a maior taxa de analfabetos do país. Estamos prontos, assim, para implementarmos a nova versão do programa que contará com o incremento de bolsa para alfabetizadores, desoneração dos entes executores e recursos pedagógicos que, ouso dizer, são aprimoramentos dos já aclamados conteúdos disponibilizados pela Secretaria de Alfabetização. Apesar de ser implementado inicialmente em Alagoas, todo o material e metodologia utilizados no projeto piloto estarão disponíveis para quem tiver interesse. A ideia é que o conteúdo possa ser aproveitado o máximo possível. Há, de fato, pleno espaço para a participação da sociedade civil nessa iniciativa. O pacote tecnológico PBA será de livre acesso a quaisquer pessoas, lideranças locais, organizações ou entidades privadas que desejem, por iniciativa própria, implementar a turma de alfabetização. Na edição anterior do boletim, mostramos aqui o encerramento do PROERD, lá em Bom Sucesso, na Escola Francisco Maria Dália. E agora temos aqui o resultado do trabalho realizado na Escola Municipal Antônio Santiago. A formatura do Antônio Santiago foi realizada aqui no Teatro da Prefeitura, onde os alunos receberam, foram 125 alunos do quinto ano, receberam os diplomas do PROERD, que é esse programa de enfrentamento às drogas da Polícia Militar. É um programa muito importante, já tem muito tempo de história e cada vez mais é necessário para que as crianças não entrem para esse mundo totalmente errado, inadequado, e que sabemos qual é o único destino. Então, estão aí os alunos do Antônio Santiago, o instrutor Sargento Tiago, um dos instrutores do PROERD no município, que, aliás, essa foi a solenidade de entrega dos certificados do Antônio Santiago. E, nessa quarta-feira, já recebemos a informação que ocorreu também a solenidade para os alunos do Colégio Irene Santana. Ainda sobre o 30º Batalhão de Polícia Militar, que tem realizado ações com o objetivo de aproximar o patrulhamento, as forças de segurança da comunidade, temos aqui um material divulgado pela Assessoria de Comunicação da Polícia Militar aqui no município. Muito legal, né? Mais uma jovem que vê a Polícia Militar como inspiração, uma moradora lá do bairro Fazenda Hermitage, né? Esse bairro mais novo aí, criado para as vítimas da tragédia de 2011, é a jovem Maria Eduarda. Ela completou 11 anos na semana passada e estava comemorando aí com amiguinhos lá na Fazenda Hermitage, quando os policiais descobriram que ela é uma grande fã da Polícia Militar e resolveram fazer uma surpresa para brilhantar esse dia tão especial para a Maria. Lembrando que a PM faz para treinamento não só na Fazenda Hermitage, mas em todo o município. E essa equipe de Guardiões da Vida foi escolhida, né? Para presentear aí, dar um abraço, um carinho na Maria Eduarda de 11 anos. Aliás, né? Muito legal, né? Frequentemente, a gente vê esse tipo de situação, né? Os heróis da vida real, a Polícia Militar, sendo homenageados pela população, dessa vez é a Maria Eduarda tendo o carinho sido retribuído. Três anos atrás foi registrado aqui no bairro da Fonte Santa um assassinato, um homicídio. Foi destaque aqui no jornal Diários Teresópolis, né? A gente, infelizmente, também tem que dar esse tipo de notícia, na realidade da cidade. Um jovem, 21 anos, esse rapaz aí de 21 anos foi assassinado, Luiz Gustavo Schwenk, lá no bairro da Fonte Santa, baleado diversas vezes, e agora saiu a notícia, você viu aí no site do Ministério Público, a informação sobre a condenação do acusado do crime. A gente deu a notícia de três anos atrás do rapaz assassinado na Fonte Santa e agora saiu a confirmação do Ministério Público que conseguiu a condenação máxima para o homem apontado como o autor dos disparos que terminaram com a morte desse rapaz, o Luiz Gustavo Schwenk, né? O acusado do crime, Valdinei da Cruz, foi condenado a 25 anos e quatro meses de reclusão em regime fechado, segundo o Ministério Público do Estado do Rio. Teve início o projeto de distribuição de sopa lá no ginásio poliesportivo Pedro Rajara, popularmente conhecido como Pedrão. Você viu que na semana passada, antes do lançamento do projeto, o Bandeira foi lá, conversou com o nosso secretário de desenvolvimento social, o Valdeque Amaral, e agora teve início, né? Efetivado aí o projeto de distribuição de sopa no Pedrão. Somente no primeiro dia foram 200 pratos servidos, nesse período de frio, muita gente, infelizmente, precisando desse apoio, dessa ajuda, e a Secretaria de Desenvolvimento Social iniciou esse projeto de sopa popular gratuita, que é realizado de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, no Ginásio Pedrão. Além de divulgar o início desse trabalho, a Secretaria de Desenvolvimento Social, lembra que quem quiser contribuir, às vezes você tem um sacolão, um supermercado, pode contribuir com algum produto, pode procurar a Secretaria ou diretamente lá no Pedrão para fazer as doações desse material que será utilizado na preparação desses pratos. A última informação é um trabalho também importante, feito pela Secretaria Municipal, dois direitos da mulher. Você, às vezes, está entrando no mercado de trabalho ou precisa de ajuda para montar o seu currículo, não sabe como preparar esse documento tão importante, então agora tem esse serviço oferecido pela Secretaria Municipal, Dois Direitos da Mulher, o projeto Encorajando Sonhos, que faz esse apoio na confecção dos currículos, o atendimento para esse serviço, atendimento gratuito, segunda-feira, das 13h às 18h. O PAM Rodoviária é aquele posto de atendimento à mulher que fica ali no terminal rodoviário. Então, se você é jovem ou mesmo adulto e não sabe como montar o seu currículo para tentar um novo emprego ou para ingressar no mercado de trabalho toda segunda-feira das 13h às 18h. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer novidade, qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e em nossas redes sociais que são o Facebook, o Instagram e o YouTube. E você que está aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal. Até mais!